Juntas, a música e a literatura se tornam grande fonte de inspiração musical. Ao compor, o músico elabora um texto musical, em que expressa suas ideias em blocos sucessivos, muito parecido com a redação de textos literários. Quer saber mais sobre isso? Fique agora com o quadro A Fala é Dia. Olá, Emanuel! Então, antes da gente falar sobre música antiga, sobre o Renan Tic, eu queria começar perguntando a você sobre o tema do Pural de hoje, né? Que no caso é a relação música e literatura. Como é que você vê essa ligação da palavra cantada, né? Dessa história contada e cantada na música? Então, vamos basear primeiramente na forma musical canção e principalmente na arte dos trovadores. que os trovadores foram os poetas músicos da Idade Média. O próprio verbo trobar significa encontrar, compor, escrever algum verso. E alguns desses trovadores, além como poetas, eles também musicavam os seus versos. Como já dizia o trovador Fouquet de Macelles, ele dizia que um verso sem música era que nem um moinho sem água. Então, há uma ligação direta da música, do texto com a música, desde lá da tragédia grega, da cultura greco-romana, que se estendeu pela cristianização do povo ocidental, do mundo ocidental, do próprio canto gregoriano, que era basicamente uma narrativa litúrgica, mas basicamente vocal. E aí, a partir mais ou menos do século X, XI, na baixa Idade Média, é que vamos ter mais a secularização dessas canções, dessa música vocal com os instrumentos. Agora, indo para o estudo mais específico da música, né? O senhor é pesquisador também de música. Explica para a gente por que se estudar historicamente a música e também quais os métodos, né? Que um pesquisador se utiliza para estudar músicas de tempos tão antigos, como a música medieval, a música renascentista, enfim. Em primeiro lugar, eu não sou um pesquisador acadêmico, até mesmo que o meu estado não oferece nada nessa linha de pesquisa, de trabalho, como musicologia histórica, só temos o curso de licenciatura em educação musical, que ainda é um núcleo, é um departamento, enfim. Por que a necessidade disso tudo, desse estudo histórico relacionado? Primeiro, porque a música antiga é um movimento que só na Europa já tem mais de 100 anos, e no Brasil, 60. Chegou no Brasil com o pós-guerra, com os imigrantes, a segunda guerra, que trouxeram em suas bagagens instrumentos musicais e muitas partituras, que já se estudava na Europa, do barroco, principalmente. Mas, pelo movimento da música antiga em si, que é um movimento de recriar e representar, dentro de um contexto social histórico, e tem também alguns planos extramusicais, que alguns grupos utilizam, que é o cenário, enfim, que o Renan Antigua não utiliza muito essa parte extramusical. Mas, dentro dessa pesquisa, que a gente faz com professores da Unicamp, da Unesp, e que muitos deles estudaram na Europa, principalmente na Holanda, França e Itália, e que vieram com seus doutorados, é a seguinte questão, é que a música antiga, ela trabalha com uma abordagem sistemática, chamada performance instruída historicamente. Onde a principal fonte documental para o início de um trabalho desse, é a própria partitura, é o principal documento. Dele, desse documento, a gente consegue extrair o caráter da peça, já que o compositor não colocava o andamento da peça, mas através de que a gente consegue? Da narrativa, através do texto, da literatura que está no texto. No caso, o senhor trouxe aqui alguns materiais que, acredito eu, te ajudam no seu trabalho de pesquisa, né? Apresenta eles um pouquinho para a gente. Então, são esses os materiais que a gente adquire na Europa. Aqui temos uma edição moderna das Cantigas de Santa Maria, do rei Alfonso X, meu sábio, de 1260, Idade Média, século XIII. É uma edição moderna. As partituras estão aqui. É um momento da monodia medieval. Algumas edições como essa trazem o facsímile aqui, da edição da época, do livro, das Cantigas de Santa Maria. Aqui é o maior momento, como eu já falei, da música medieval, do mundo ibérico, na Espanha. Dando um salto para cá, não, ainda dando um salto para o século XVI, mas ainda no mundo ibérico, a gente tem o Lope de Vega, aquele dramaturgo, escritor de muitos autos, de números autos. Na época se contava até 1800, alguns amigos dele da época se preservaram aí nos 500, de peças de teatro. E ele também tem versos que foram musicados por compositores da época dele, o Lope de Vega. E, assim como, peças também do teatro de Gil Vicente. E um grande compositor dos reis católicos, Dom Fernando e Isabel, que foi o Juan de Alessina, que na época ele foi considerado o patriarca do teatro espanhol. Mas ele é antes do Lope de Vega, ele é contemporâneo a Gil Vicente. Na Idade Média também tem o costume de se escrever sobre o bestiário medieval e a natureza, os animais e também sobre a natureza. Ainda dos trovadores, esse CD é muito interessante, do Música Antiga da Federal Fluminense, que ele vai abordar aqui a mulher no mundo medieval, podemos citar Eleonora da Aquitânia, norte de França. E também aqui tem um poema, o único poema com música que chegou para o mundo de hoje da gente, de uma trovadora medieval, medieval, a Beatriz de Dia, que é o Achantá, que dá título a esse CD. É as trovadoras, os trovadores femininos, as mulheres eram chamadas de trobarites, também provençal antigo. E o que eu citei do Juan de Alessina, esses romances e vilancicos. O romance no século XVI era uma peça de caráter épico, onde narrava as guerras contra o infiel. e esses romances e vilancicos dessa época vai na rapidamente a retomada da conquista de Granada em 1492, na Espanha. Onde eles acabam de expulsar os últimos infiéis, entre aspas. Um excelente acervo, professor. Obrigada por trazê-los aqui e mostrar. Agora a gente indo especificamente para a era renascentista. O que era a música renascentista? Qual o período em que ela aconteceu? Quais as principais características da música renascentista? Então, a música renascentista, a coisa, o próprio renascimento cultural, ele não acontece assim da noite para o dia. A música é algo que demora a sair de moda, mas ela tinha os períodos dela. E como cita o Legoff, ele disse que houve na Europa três renascimentos culturais. Primeiro, no século IX, com Carlos Magno. Há um renascimento cultural também com o movimento nesse período dos trovadores, século XII e XIII, na Europa, um período de prosperidade econômica muito bom. E vai existir o terceiro renascimento cultural que ele cita, que é o renascimento italiano, cultural italiano, que nasce na Itália, com aquele encontro daqueles intelectuais, daqueles pensadores, onde vai surgir todo o pensamento luminista e humanista. Enfim, a música renascentista surge nesse contexto. Você falou da parte vocal da música. O que é que os cantores, as cantoras renascentistas, o que é que eles cantavam? O que é que eles exaltavam? Qual era a relação dos compositores com os cantores? Acho que estava faltando essa parte, as narrativas, os temas. Os trovadores, o principal que eles cantavam era o amor, o sexo, a política e as canções satíricas, onde eles tiveram liberdade para fazer crítica ao clérigo da época, aos papas, à parte cristã, às lideranças políticas da religião, do cristianismo medieval. As canções de Civantez, que eram as canções que falavam de temas do cotidiano, o que estava surgindo na moda, os escândalos da época. E esses trovadores eram responsáveis também para levar a informação através de seus versos, das suas músicas, de corte em corte. Já que a imprensa, o Gutenberg, só sugeria 300 anos depois do movimento da escola musical dos trovadores. Vale lembrar que é um momento, século XII e XIII, é um momento, e os trovadores são apenas uma escola, existindo outras escolas também, mas foi a escola mais importante. Então, o tema principal era esse, as novelas de cavalaria, que começou primeiramente com a narrativa militar das cruzadas, e os cruzados, iam muitos trovadores com os cruzados para escrever, já que eles eram intelectualizados, sabiam escrever no latim, quanto em outras línguas também. Enfim, eles sabiam transmitir essas informações através dos seus versos cantados. E antes da gente encerrar, claro, a gente não podia acabar o programa sem falar do Renantique, que é o conjunto de música antiga do qual o senhor faz parte, né? Fala pra gente um pouco mais sobre esse conjunto, como é que foi que surgiu, e qual a intenção de vocês de executar músicas que remetem a esse período renascentista e medieval. Pois é, eu fiquei feliz em saber que você acompanha a gente há algum tempo, e feliz também em guardar os livretos da gente, os folders, onde contém muitas informações distantes da nossa sociedade, até mesmo porque a nossa academia não tem nada nessa área, né? O professor de medieval só chegou há quatro anos atrás, o Bruno Álvaro, é um medievalista que veio da Federal do Rio de Janeiro e está aí. Mas o grupo tem o maior orgulho na minha vida, eu posso dizer pra vocês aqui, fazer esse trabalho há 17 anos, executando a produção musical da Idade Média e da Renascença, amarrado aí do século X, XI, a primeira metade do século XVII, da produção musical da Europa Ocidental, é isso que fazemos, da mesma forma como fazem música africana, outras pessoas já estão chamando, dizendo que fazem música primitiva aí, mas esse movimento, ele aborda, o Reino Antico, ele aborda aquela performance que se estuda historicamente, que não é apenas tocar a peça, o repertório, mas tocar com essa abordagem, tocar com os instrumentos ou as cópias, claro, são cópias autênticas do período, então a gente aborda a música ibérica, a música dos goliardos, que a gente esqueceu de falar, que são os clérigos vagantes, errantes, que saíram das universidades já no século XIV, depois que as universidades, que é uma invenção medieval, já saíram com uma bagagem intelectual, sabendo escrever latim, mas eles ganharam uma vida secular, porque abandonaram os mosteiros, e aí tem o movimento da Carmen Aburana, o manuscrito de Carmen Aburana, que é fantástico, entre as e cultas, música do teatro de Shakespeare, romance de lancicos e bélicos, os trovadores, a arte dos trovadores e os trovéis, chansões francesas. Emanuel, muito obrigada pela entrevista, o senhor não sabe o quanto foi gratificante. Eu sempre fui fã do Reino Antico, desde o momento que eu conheci, porque é um conjunto de música antiga que preza pela qualidade, pelo conhecimento, e em compartilhar conhecimento, porque eles sempre estão apresentando os instrumentos que eles usam, o período que eles estão retratando, então, para a gente é uma honra ter você aqui com a gente no plural. E você aí de casa, quer saber mais sobre música, agora sobre música brasileira? Então não saia daí que o plural continua. Além de Emanuel Vasconcelos, existem diversos outros artistas sergipanos que fazem valer a nossa literatura musical, inclusive os atores. Confira agora o Escrita Corporal. Já te dei meu corpo minha alegria Já estanquei meu sangue quando fervia Olha a voz que me resta Olha a veia que salta Olha a gota que falta O desfecho da festa Por favor Deixe em paz Meu coração Que ele é um pote até aqui de mágoa E qualquer desatenção Faça não Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água Além de Chico Buarque Não podemos nos esquecer de outros grandes compositores brasileiros Cartola Noel Rosa Tom Jobim Caetano Veloso Enfim É melhor parar por aqui para não fazer injustiça O programa plural está terminando Mas antes não esqueça de deixar suas sugestões e comentários nas nossas redes sociais Até a próxima Tchau